O Edson Funk que gosta da novinha Boca Braba É mais uma do G7, então escuta essa parada O Edson Funk Hoje eu vou fortalecer a novinha da Boca Braba Hoje eu vou fortalecer a novinha da Boca Braba Que chupa, que chupa, que chupa e não para Que chupa, que chupa, que chupa e não para Hoje eu vou fortalecer a novinha da Boca Braba Que chupa, que chupa, que chupa e não para Que chupa, que chupa, que chupa e não para Conheci uma menina safada, ela é demais E que na cama é sinistra, muito boa no que faz Recusei até as amigas que estavam interessadas Os amigos me chamaram, parte ou vamos pra noitada Mas no G7 não vai porque tem uma treta formada Hoje eu vou fortalecer a novinha da boca brava Hoje eu vou fortalecer a novinha da boca brava Que chupa, que chupa, que chupa e não para Que chupa, que chupa, que chupa e não para Hoje eu vou fortalecer a novinha da boca brava Hoje eu vou fortalecer a novinha da boca brava Que chupa, que chupa, que chupa e não para Que chupa, que chupa, que chupa e não para Que chupa, que chupa, que chupa e não para Para, não para, não para não Hoje eu vou fortalecer a novinha da boca brava Hoje eu vou fortalecer a novinha da boca brava Que chupa, que chupa, que chupa e não para Que chupa, que chupa, que chupa e não para Hoje eu vou fortalecer a novinha da boca brava Hoje eu vou fortalecer a novinha da boca brava Que chupa, que chupa, que chupa e não para Que chupa, que chupa, que chupa e não para Conheci uma menina safada, ela é demais E que na cama é sinistra, muito boa no que faz Recusei até as amigas que estavam interessadas Os amigos me chamaram, partiu, vamos pra noitada Mas o G7 não vai porque tem uma treta formada Hoje eu vou fortalecer a novinha da boca brava Hoje eu vou fortalecer a novinha da boca brava Que chupa, que chupa, que chupa e não para Que chupa, que chupa, que chupa e não para Hoje eu vou fortalecer a novinha da boca brava Hoje eu vou fortalecer a novinha da boca brava Que chupa, que chupa, que chupa e não para Que chupa, que chupa e não para Não para, não para, não para A invasão vai começar Quando chega meia noite Eu fico tipo Pouco, 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 Pai vai de teu quarto E pega você Acorda, menina Acabou a gracinha Acabou a gracinha Acabou a gracinha Acabou a gracinha Tu vai ser abduzida Vai ser abduzida Vai parar em outro mundo quando Senta, senta, senta na minha pica Senta, senta, senta na minha pica Vai ser abduzida Vai ser abduzida Vai parar em outro mundo quando Senta, 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 senta na minha pica Então vem sentar, então vem sentar na pica dos ali Então vem sentar, então vem sentar na pica dos ali O DJ ele é ET O Vaguinho ele é ET Então faz a posição que a gente vai socar Vai socar você O Vaguinho ele é ET O DJ ele é ET Então faz a posição que a gente vai socar Vai socar você Vai socar você Vai socar você Ai meu Deus, onde eu vim parar? Vim parar No planeta da putaria Quando chega meia noite Eu fico tipo de louco pra invadir teu quarto E pegar você Acorda menina Acabou a gracinha Tu vai ser abduzida Vai ser abduzida Vai parar em outro mundo quando senta 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 na minha pica Senta 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 na minha pica Vai ser abduzida Vai ser abduzida Vai parar em outro mundo quando senta 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 na minha pica Talvez cê tá Talvez cê tá Na pica dos ali Talvez cê tá Talvez cê tá Na pica dos ali Original O DJ ele é lete O Vaguinho ele é lete Então faz a posição que a gente vai so... 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 Ai meu Deus, onde eu vim parar? Tu vim parar no planeta da putaria E aí, é o Edson Funk É só lançamento bravo mesmo, hein, cachorro Conheci uma menina, mano, arrumei mó treta É a lourinha da perereca preta É a lourinha da perereca preta Faz um sexo sinistro, parece de outro planeta É a lourinha da perereca preta É a lourinha da perereca preta Chupa de um jeito gostoso, engole a pique inteira É a lourinha da perereca preta É a lourinha da perereca preta Ela é disposição, leva um revólver na buceta É a lourinha da perereca preta É a lourinha da perereca preta Tava de boa no baile, de longe eu avistei Uma lourinha delícia, com jeitinho aproximei Ela com cara de brava, mas logo abriu sorriso Disse que tava afim de fazer um amor comigo Partiam lá pro apê, o pau quebrou a noite inteira Fudeu, me apaixonei pela lourada chana preta Fudeu, me apaixonei pela lourada chana preta Conheci uma menina, mano Arrumei mó treta É a lourinha da perereca preta É a lourinha da perereca preta Faz um sexo sinistro, parece de outro planeta É a lourinha da perereca preta É a lourinha da perereca preta Chupa de um jeito gostoso, engole a pique inteira É a lourinha da perereca preta É a lourinha da perereca preta Ela é disposição, é um revólver na buceta É a lourinha da perereca preta É a lourinha da perereca preta Eu vou botar bem devagar Só um pedacinho pra não te machucar Se o bagulho fica doido, bagulho fica sério Se prepara novinha que eu vou colocar o resto Senta com violência, senta com violência Senta novinha e mostra que tu tem potência Senta com violência, senta com violência Se prepara novinha, mostra que tu tem potência Ela desce igual a tosa desliza Rebolando, subindo, me excita Ela desce igual a tosa desliza Rebolando, subindo, me excita Se prepara aí Porque eu vou botar bem devagar Só um pedacinho pra não te machucar Eu vou botar bem devagar Só um pedacinho pra não te machucar Tá bom, mabê? Eu vou botar bem devagar Só um pedacinho pra não te machucar Se o bagulho fica doido, bagulho fica sério Se prepara novinha que eu vou colocar o resto Senta com violência, senta com violência Senta novinha e mostra que tu tem potência Senta com violência, senta com violência Se prepara novinha, mostra que tu tem potência Ela desce igual a tosa desliza Rebolando, subindo, me excita Ela desce igual a tosa desliza Rebolando, subindo, me excita Se prepara aí Porque eu vou botar bem devagar Só um pedacinho pra não te machucar Eu vou botar bem devagar Só um pedacinho pra não te machucar Calma, mabê? E aí, o Edson Funk? Sensualmente nós cantamos sempre com muita ousadia Dia a dia escrevendo, as letras nós mesmo cria Não sei onde vai tocar, mas sei que vai ser o P Pra branquinha de aparelho De cabelo preto chique Pra branquinha de aparelho De cabelo preto chique Vai no pique, vai no pique Vai no pique, vem no pique Quero, 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 quero Pra branquinha de aparelho, de cabelo preto chique Pra branquinha de aparelho, de cabelo preto chique Vai no pique Vai, vai Vai no pique, vem no pique, vai no pique, vem no pique Na moral me seduziu, com essa sentada fica Vai no pique, vem no pique, vai no pique, vem no pique Pra branquinha de aparelho, de cabelo preto chique Vai no pique, vem no pique, vai no pique, vem no pique Na moral me seduziu com essa sentada aqui Novinha, sei que você gostar Novinha, sei que você gostar É o pique do GFST Saabunda, kikabunda, sabunda, kikabunda, sabunda, kikabunda, nesse pique tá da hora Novinha, sei que você gosta Novinha, sei que você gosta É o pique do GFST Saabunda, kikabunda, sabunda, kikabunda, sabunda, kikabunda, nesse pique tá da hora Sarra bunda, fica bunda, nessa pique tá da hora Sarra coladinha Sarra coladinha Deixa o parabénho atrás dela Deixa o parabénho atrás dela E sarra coladinha Novinha, sei que você gosta Novinha, sei que você gosta É o pique dos FST Sarra bunda, fica bunda, nessa pique tá da hora Sarra bunda, fica bunda, nessa pique tá da hora Novinha, sei que você gosta Novinha, sei que você gosta É o pique dos FST Sarra bunda, fica bunda, nesse pique tá da hora Sarra bunda, fica bunda, nessa pique tá da hora Sarra coladinha Sarra coladinha Deixa o parabénho atrás dela Deixa o parabénho atrás dela Deixa o parabénho atrás dela E sarra coladinha O Edson Trunk O Edson Trunk É nóis Lá no alto da favela Nosso pique é assim Tu sustenta na pique E tu ganha digi Nóis se amarram Nés famosa Aquelas que cantam a marra Porque quando o bonde pega O bonde caça Se tu quer um moreno Trajado de la coxa E famosinha Relaxa na glória Relaxa na glória Relaxa na glória As piranha se envolve Relaxa na glória Relaxa na glória Relaxa na glória Vem com o MC Leandro Que o setor ganhou e bop Relaxa na glória Relaxa na glória Relaxa na glória As piranha se envolve Lá no alto da favela Nosso pique é assim Tu sustenta na pique E tu ganha digi Nóis se amarram Nés famosa Aquelas que cantam a marra Porque quando o bonde pega O bonde caça Se tu quer um moreno Trajado de la coxa E famosinha Relaxa na glória Relaxa na glória Relaxa na glória As piranha se envolve Relaxa na glória Relaxa na glória Relaxa na glória Vem com o MC Leandro Que o setor ganhou e bop Relaxa na glória Relaxa na glória Relaxa na glória As piranha se envolve Presunte que lançou essa pra fudir com essa danada Do pele solta o ponto, elas ficam todas excitadas Te boto de quatro, puxo teu cabelo, pego na cintura e dou Tapa na, tapa na, tapa na cara Te boto de quatro, puxo teu cabelo, pego na cintura e dou Tapa na cara, deslizou, prendeu, 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 prendeu Gostoso no quarto um fight bolado Vai sentando na pistola do pentão adaptado Vai sentando na pistola do pentão adaptado Tu gemendo no meu ouvido, falando que nós é o crime Penetrando igual a Gênero, penetrando igual a Jada É só tirão de AR-15 Penetrando igual a Jada, é só tirão de AR-15 Presunte que lançou essa pra fudir com essa danada Do pele solta o ponto, elas ficam todas excitadas Te boto de quatro, puxo teu cabelo, pego na cintura e dou Tapa na, tapa na, tapa na cara Te boto de quatro, puxo teu cabelo, pego na cintura e dou Tapa na cara, deslizou, prendeu, 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 prendeu Gostoso no quarto um fight bolado Vai sentando na pistola do pentão adaptado Vai sentando na pistola do pentão adaptado Tu gemendo no meu ouvido, falando que nós é o crime Penetrando igual a Gênero, penetrando igual a Jada É só tirão de AR-15 Penetrando igual a Jada, é só tirão de AR-15 É dói né, não vagabundo É dói né, não vagabundo Isso é mais um lança vejo do O Edson Funk, o brabo Vai, 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 vai delícia Vai, 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 vai delícia Dá uma super, 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 super sentada na pica Dá uma super, 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 super sentada na pica Vai, 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 vai delícia Vai, 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 vai delícia Dá uma super, 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 super sentada na pica Dá uma sube, 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 se galera aplica Piranha tu quer fuder, joga essa puta pra trás Piranha tu quer fuder, joga essa puta pra trás Vai, vai, sobe, vai, 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 desce, vai, 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 sobe, vai, porra, tá demais Vai, vai, desce, vai, 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 sobe, vai, vai, desce, vai, porra, tá demais O Edson Funk, o brabo Vai, 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 delícia, vai, 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 delícia Dá uma sube, 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 sentada na pica Dá uma sube, 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 sentada na pica Vai, 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 delícia, vai, 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 delícia Dá uma subir, 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 sentada na pica Piranha tu quer foder, joga essa puta pra trás Vai, vai, sobe, vai, vai, desce, vai, 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 sobe, vai, porra, tá demais Vai, 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 desce, vai, 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 sobe, vai, 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 desce, vai, porra, tá demais Quer se envolver com nós, tá ligado, nós é brabo, nós é brabo, nós é brabo Já convoca a lorinha e a morena tá do lado Nós é brabo, nós é brabo, nós é brabo Nós arrasa ela pra treta e estoura o cabaço Eu tô bolado, eu tô bolado, tô tacando pra caralho Eu tô bolado, eu tô bolado, tô tacando pra caralho Esse é o DJ, famoso ranca cabaço Eu tô bolado, eu tô bolado, tô tacando pra caralho Tô tacando na novinha, na onda do baseado Eu tô bolado, eu tô bolado, tô tacando pra caralho Esse é o DJ, famoso ranca cabaço Quer se envolver com nós, tá ligado, nós é brabo Nós é brabo, nós é brabo Nós convoca a lorinha e a morena tá do lado Nós é brabo, nós é brabo Nós arrasa ela pra treta e estoura o cabaço É, se envolver com nós, tá ligado, nós é brabo Nós é brabo, nós é brabo Nós convoca a lorinha e a morena tá do lado Nós é brabo, nós é brabo Nós arrasa ela pra treta e estoura o cabaço Eu tô bolado, eu tô bolado, tô tacando pra caralho Eu tô bolado, eu tô bolado, tô tacando pra caralho Esse é o DJ, famoso ranca cabaço Eu tô bolado, eu tô bolado, tô tacando pra caralho Tô tacando na novinha, na onda do baseado Eu tô bolado, eu tô bolado, tô tacando pra caralho Esse é o DJ, famoso ranca cabaço É, se envolver com nós, tá ligado, nós é brabo Nós é brabo, nós é brabo Nós convoca a lorinha Eu sou MC Caio, tô fechado com o DJ E vou mandar pra ela Deixa, nós pôr a pica na sua xereca Deixa, nós pôr a pica na sua xereca A primeira vai doer, a segunda escorrega Deixa, o DJ pôr a pica na sua xereca Tá molhadinha, deixa O DJ pôr a pica na sua xereca Deixa E o Edson Funk Deixa, nós pôr a pica na sua xereca Deixa, nós pôr a pica na sua xereca A primeira vai doer, a segunda escorrega Deixa, o DJ pôr a pica na sua xereca Tá molhadinha, deixa O DJ pôr a pica na sua xereca Deixa Deixa, eu sou MC Caio, tô fechado com o DJ E vou mandar pra ela Deixa, nós pôr a pica na sua xereca Deixa, nós pôr a pica na sua xereca A primeira vai doer, a segunda escorrega Deixa, o DJ pôr a pica na sua xereca Tá molhadinha, deixa O DJ pôr a pica na sua xereca Deixa Deixa Deixa, o DJ pôr a pica na sua xereca Deixa, o DJ pôr a pica na sua xereca Tá molhadinha, deixa O DJ pôr a pica na sua xereca Deixa Eu aceito Tá bem gostoso Só pra chamar minha atenção Pois é uma empinadinha Pra roubar meu coração Mas quando ela se aproxima Eu perco toda a noção Não tem como eu controlar Eu fico todo galudão 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 Ela dá uma empinadinha Pra roubar meu coração Galudão Galudão Ela dá uma empinadinha Pra roubar meu coração Ela desce Ela sobe Só pra chamar minha atenção Ela desce Ela sobe Pra ganhar meu coração Mas quando ela se aproxima Eu perco toda a noção Não tem como eu controlar Eu fico todo galudão 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 Galud todo galo 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 ela dá uma empinadinha pra roubar ela desce ela sobe só pra chamar minha atenção personally lá e o coração mas quando ela se aproxima eu perco toda noção não tem como eu te controlo todo galo 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 bay galo 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 Edson Funk divulgou Bombou